Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito especial E também ele foi muito pedido por algumas pessoas E muito cobrado também porque eu tô enrolando um pouco pra gravar Mas ok, esse é o vídeo de Ana Responde Então gente, eu postei uma foto semana passada no Instagram Pedindo pra vocês mandarem perguntinhas lá nos comentários E eu até me surpreendi porque teve acho que 20 perguntas Tipo, é muita coisa gente Então eu vou responder, por favor de não ficar tão longo Eu não sei se eu vou responder a todo mundo, mas eu vou tentar Então vamos lá A Leonísia perguntou Qual a sua comida preferida? Minha comida preferida é Macarrão Panqueca E estrogonofe O Emerson.melo Você já roubou uma placa de rua? Não Fê Anderlane Catoso Linda O que mais te inspira? Saudade de você Saudade também, espera O que mais me inspira é a vida A vida é linda Tô brincando Sei lá, as coisas que acontecem me inspiram A vida é normal PQ Joy Qual a vantagem e desvantagem de ser blogueira? A vantagem é que você conhece bastante gente, você compartilha um monte de coisa, você é amado, você se sente especial E a desvantagem é que dá trabalho E a desvantagem é que dá trabalho Dá bastante trabalho Um beijo Um beijo Sonho de consumo O meu é ter o meu Macbook para dois dourados Lindo E profissional é eu ser uma jornalista, trabalhar na Globo News E é isso aí Tome no mundo Que aplicativo não vive sem? Eu tenho três aplicativos que não vive sem É o Visco Can, de edição de foto Instagram E o YouTube Tem vontade de ter alguma tatuagem? Qual? Não, eu não tenho não Ela mandou bastante pergunta Um filme que indique Cartas para a Julieta Uma música Oceans Um esmalte O boneca de luxo, acho que é da Risky Outra pergunta Qual o rimeu favorito? É o The Colossal da Maybelline Base É da Mary Kay Pó Eu não sei que pó uso E corretivo é uma palheta de corretivo que vocês já conhecem A minha amiga mandou assim É É Nanda Dias Deu muito quando você caiu do céu? Não, não doeu É Família Anderlane Farquili perguntou Como e quanto Como e quando você começou a gravar vídeos? É Manda um beijo pra mim Amanda Um beijo Amanda Foi tipo Sempre eu gostei de gravar vídeos Desde pequenininha eu fingi que eu tinha um programa de televisão E um dia eu vou contar essa história pra vocês E eu fiquei incentivada Eu fui gravando pra mim mesma no ano passado Tinha vários vídeos E esses dias eu achei o meu primeiro vídeo que eu gravei Um dia eu vou mostrar pra vocês Gente, eu era tão feia Gente, foi bizarro Bizarro Leia Cis Um lugar de inesquecível que já foi É Paris E qual é o favorito? É Fazendo meu filme Jennifer.tin Quando você vai fazer um encontrinho? E na onde? E também minha amiga mandou assim A Joy Quando for a um encontrinho? Bom gente Referente ao encontrinho Eu quero fazer um encontrinho ano que vem Em janeiro Eu pretendo fazer Se eu não for viajar nada Eu queria fazer tipo Muito No começo do ano que vem, sabe? E o lugar Eu queria fazer No parque Ibirapuera Aqui em São Paulo Anderlar em sala Qual filme de terror você tem mais medo? É Eu tenho medo do orfanato Esse filme Eu sempre assisto E sempre morro de medo Tipo É o que eu tenho mais medo na minha vida A última pergunta Marim Zero Ureira O que mais te irrita em uma pessoa? Que ela fica me cutucando Tipo Oi Tipo Para E qual sua matéria favorita na escola? Então gente Minha matéria favorita é Literatura e português É uma matéria meio Assim né É difícil É um pouco difícil Só que gente Eu amo isso Tipo Eu sou apaixonada por essas duas matérias Desde pequena E ela falou para eu mandar um beijo Então Um beijo Mari Então gente Essas foram as perguntas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vou responder umas perguntas Que vocês sempre me perguntam Tipo Sempre Que por onde eu gravo meus vídeos Eu gravo pelo meu iPhone E por onde eu edito Que é pelo iMovie Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele foi feito Com muito carinho Porque vocês Participaram Né Para que eu possa gravar esse vídeo Sem suas perguntas Esse vídeo não ia sair de nenhum Então é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau